GINÁSIO LAXPOR FEIRA DE CIÊNCIAS FINAIS Senhorita Thomas, Sr. Manson, oi Cindy. Olá. Oi Fred, como vai o nosso favorito radialista? Exibição de rádio armadão. Somos operadores de rádio armadão. Oh, minhas desculpas. Desculpas aceitas. Doutor Barnes. Olá. Senhores, esta é uma demonstração de rádio armadão. É um hobby apreciado por pessoas de todas as idades. E todos são livres para operarem no ar? Não é assim, doutor Barnes. Primeiro precisa adquirir licença. E para isso precisa estudar. E muito. Depois é preciso passar por um exame específico. Mas vale a pena. Compreendo. Bem, e quanto à demonstração? Bom, o senhor fica com isso. E vai poder me ouvir alto e claro. Em momentos de emergência, estes aparelhos são importantes. Não, doutor Barnes. Rádio Amadores. Aqui é W6-TZ-Y. Testando. Portátil 6-TZ. Testando. Portátil 6-TZ. Aqui é W6-TZ-Y. Portátil 6-TZ. Testando. Aqui é W6-TZ-Y. Testando. Ei, Fred! Certo, pessoal. Reúna-se aqui. Antes de anunciar os vencedores, eu gostaria de agradecer aos alunos da faculdade Larkspur pela hospitalidade. E agora os resultados. O primeiro prêmio vai para Dorothy Bader. Oh, legal! Em seguida, vem Irv Kaplan e Fred Whiting. Isso aí, Fred! Como assim isso aí, Fred? Eu não venci. Eu perdi. Boa tarde para todos vocês. Eu acho que ele não aceitou muito bem. Ele me preocupa. Ele quase pegou meu carro. Ele vai arrumar problemas. Eu vou pegar o seu carro. O meu está nos fundos. Você vai nele. Eu vou seguir. Cuida do meu carro! Eu vou pegar o seu carro. E aí 3 pontos e 3 traços. Alguém está mandando um SOS. 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 Eu receio ter quebrado algumas peças no deslize. Eu vou subir as colinas agora e depois caminhar para a cidade. Obrigado por ter me salvado. Fred, você está bem? Estou bem. Sofri um acidente. Terrível. Receio que meu carro não esteja em boa forma como eu. Calma, está tudo bem, tudo certo. Fred está bem. Ele já ia contar para a gente o que houve. Bom, eu vim por aquela curva e saí da estrada. E meu carro estava quase no fundo da colina. Mas estou bem graças a Isis. Isis? Rick, eu vou levar o Fred e a Dorothy comigo. Você e a Cindy podem cuidar do carro dele. Certo. Cindy, vamos encontrar um telefone. A CIDADE FANTASMA Nossa, realmente não tem nada por aqui. Ah, tem sim, com certeza. Eu passo muito tempo explorando aqui. Mas o que tem para explorar nesse lugar? Cavernas, lagos e até uma cidade fantasma. Ah, uma cidade fantasma? Senhorita, toma. Será que eu posso ir lá? Ah, eu não sei. Tem algumas histórias sobre coisas estranhas que acontecem lá. Que tipo de coisas estranhas? Ruídos estranhos. Carroças que se movem sozinhas. Até mesmo relatos de fantasmas. Estou certo que não acredito em fantasmas, senhorita Thomas. Muito bem, olha só. Cidade fantasma, aí vamos nós. Interrompemos nosso programa para este boletim. A polícia de Larkspur apontou outro roubo de depósito. Uma van azul foi vista deixando o local. As testemunhas reportaram que estava sem placa. A polícia pede que os cidadãos avisem às autoridades caso avistem esta van. Ei, acho que temos companhia. Estão sem gasolina? É isso mesmo. E o ponteiro marca cheio. Espere só até eu encontrar o Rick. O que a gente vai fazer? Bom, enquanto estamos aqui podemos dar uma olhada. Depois começamos uma longa caminhada de volta. É o único jeito. Bom, sem gasolina numa cidade fantasma com rádio que não funciona. Bem-vindos ao patamar do velho Fred Predador. Aqui é um lugar interessante. Apesar de ser uma cidade fantasma. Quando teve pessoas morando aqui, senhorita Thomas? Por volta de 1820, 1825. Vamos. Será que são fantasmas, senhorita Thomas? Não, eu ainda não acredito em fantasmas. Vamos. Vai ver que foi um vento. Mas é que não está ventando. Vocês dois se esperem aqui. O que foi? Senhorita Thomas, você está bem? Eu estou sim, obrigada. Só um pouco pior pela roupa. O que foi? Eu não sei, Fred, mas acho que é uma boa ideia sairmos daqui. Senhorita Thomas. Esta é a vã do qual ouvimos no rádio. No roubo do depósito. Estou começando a entender as coisas. Vamos sair daqui. Não tão rápido, pessoal. Uma pena vocês não terem entendido a mensagem antes. Nos teriam poupado muita inconveniência. Vamos, Rayon. Carregue. Temos que encontrar outro lugar. Venham aqui. Pois é, é o que eu sempre digo. Este era um esconderijo perfeito. As pessoas vêm e não ficam muito. Muitos deles acreditam em fantasmas. Vamos. Sentem-se. Vamos, sentem-se. Sentem-se. Agora terão uma longa caminhada de volta. Ei! Vai com calma aí. O que foi, senhorita Thomas? Vamos. Acho que perdi uma coisa. Deve ter sido naquela hora que eu caí. Vamos ter muito tempo para procurar depois que eles fugirem. Eles devem ter roubado muita coisa para precisar de um lugar como este. Toma cuidado. Vamos. Fred, conseguiria fazer seu rádio funcionar? Não do jeito que ele funcionou esta manhã. Como estava o meu som? Bom, primeiro apareceu um ruído. Depois apareceu uma voz. Depois cortou. A minha antena deve ter se encurtado. Bom, vamos tentar. Vai. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. We Intellect pins, quando está se débino paraodá요, Uma moeda por seus pensamentos. Eu estava pensando no Fred. Ele queria mesmo vencer. Bom, Cindy, às vezes você aprende mais perdendo do que vencendo. Talvez, mas não é tão divertido. Pronto? Mayday, Mayday, aqui é o W6-TZ-Y, é uma emergência, alguém a escuta? Estamos em apuros, Mayday, Mayday. Mayday, Mayday, aqui é o W6-TZ-Y, é uma emergência. Não é, Fred. Estamos em apuros. Mayday, Mayday, por favor, mandem a polícia para a Cidade Fantasma, próxima a Larque Spur. Aqui é W6-TZ-Y, alguém a escuta? W6-TZ-Y, aqui é WB6-K-U-C, estou na escuta. Estou contratando a polícia rodoviária. Por favor, confirme sua localização. Larque Spur, Cidade Fantasma, mande a polícia. Eu estou com eles na linha, eles estão a caminho. Eu devo monitorar esta frequência, posso ar-te? W6-TZ-Y, WB6-K-U-C. Agora. Vamos indo, eu vou no carro deles. As chaves, por favor. Agora estão livres para andar por onde quiseram. Vamos. Entre vocês, doem-se, eu já vou rápido antes que ele descubra que está sem gasolina. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.